Esse aqui vai pular Pô moço Acelera, senão vai entrar agora no motor Acabou a viagem Acabou a viagem Não podia estar ligado aqui Puxou já Vai, passa, passa Calma, passa o filme com o Dinil Ué Dinil, passa o Dinil Não é Dinil que vai passar o filme Você passa Dinil, se morrer os caras te ajudam moço Tem que acelerar viu Dinil Tem que acelerar, tem que acelerar Acelera No freio meu Acelera, acelera Vai, vai Vai, chamo, chamo, chamo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos 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 Vamos